O livro Pretinha, Memórias da Corredora de Rua Ednalva Laureano, é o resultado de conclusão de curso do jornalista Rafael Costa. A obra é uma forma de homenagear e resguardar a história dessa importante atleta paraibana. Nossa equipe foi conhecer essa produção literária. A ideia de escrever o livro surgiu ainda no terceiro período do curso, quando eu estava assistindo aulas com a professora Ada. Ela nos apresentou um projeto para a gente escrever um livro durante aquele período, só que acabou não acontecendo porque a gente pegou um período um pouco mais curto devido às greves, só que ficou alimentado em mim aquela necessidade, aquela vontade de escrever um livro. Como eu sempre quis trabalhar com esporte, sempre quis trabalhar na região esportiva, a ideia a princípio era escrever um livro sobre esporte. Isso foi quando eu lembrei da trajetória de Ednalva e eu percebi que estava um pouco apagada a história dela na imprensa. Você não via mais falar e muitas pessoas perguntavam o que estava acontecendo, como é que ela estava e eu senti essa necessidade, até uma forma de homenageá-la e também homenagear o atletismo, de contar. E aí eu fui à procura dela. A ideia do livro em si é poder resgatar a história dela, prestar essa homenagem para um atleta que, por tantos anos, principalmente ali no início dos anos 2000, elevou o nome da Paraíba. Sempre que ela corria, ela levava a bandeira da Paraíba e nunca teve vergonha de dizer que era paraibana. O livro é justamente para isso, é para manter viva a memória dela, manter viva aquele período onde o atletismo tomou conta das principais páginas de jornais impressos. Antigamente era só futebol, futebol. E quando surge o furacão Ednavalauriano, as páginas de jornais começam a mudar, começam a ganhar destaque com o atletismo. Então ela teve essa importância. E foi bem no início do boom das corridas de rua. Ela faz parte desse processo, onde hoje, hoje, todo final de semana, tem corrida de rua. Mas ninguém parou para pensar como foi que virou esse fenômeno. E Ednavalauriano faz parte disso. E eu quis mostrar isso em um livro. Eu quis mostrar o quanto a pretinha foi gigante. Uma mulher de 1,51m, mas gigante, porque tem uma história incrível. Então, o público em geral, a princípio, a gente vai tentar o e-book. A editora da universidade já entrou em contato comigo, tem o interesse de publicá-lo em e-book, mas eu também procuro uma editora para tornar ele físico, porque nada mais importante do que você ter um livro físico. Aí vem Ednavalauriano. De Lagoa Nova Paraíba, brasileira, para escrever o seu nome na galeria dos vencedores, Ednavalauriano, a pretinha.